Olá, tudo bem com você? Prazer, meu nome é Samira, seja bem-vindo ao meu vídeo. Eu sei que você tá aí procurando informações sobre o Articula Flex, talvez você já tenha até visto algumas coisas sobre ele, mas você ainda tá em dúvida se realmente vale a pena, se é seguro você fazer o uso desse produto, se funciona pra você. Então eu quero te passar algumas coisas que eu considero muito importantes sobre ele e principalmente te falar três pontos que eu considero essenciais pra evitar que você se decepcione e também que você perca o seu dinheiro. Então não pula esse vídeo, eu vou falar aqui bem rapidinho, tá? Presta bastante atenção em todas as informações que eu vou te passar aqui porque eu tenho certeza que eu vou estar te ajudando muito. E o primeiro ponto muito importante é que o Articula Flex, ele não é um medicamento, ele não é um remédio, ele é um suplemento em formato de cápsulas com ingredientes totalmente naturais, que ele tá sendo muito bem falado aí na mídia porque ele trata as dores nas articulações ao mesmo tempo que aumenta a sua imunidade e também melhora a flexibilidade. Isso tudo sem prejudicar a sua saúde, sem causar efeitos colaterais, porque tem muitos medicamentos aí, né, tratamentos também pra poder cuidar das dores nas articulações, mas que a maioria dos efeitos colaterais que eles causam são piores do que você ficar sofrendo com as dores. Então o Articula Flex, ele não causa esses problemas porque ele é um produto 100% natural. Então se você tá aí sofrendo com as dores nas articulações, já tentou vários medicamentos, já tentou tratamentos, mas não teve resultado, principalmente quando tá muito frio, que aí piora, né, a situação, e aí fica com aquele inchaço, aquele peso nas juntas, né, como o pessoal fala. Então se você tá com todos esses problemas, o Articula Flex é uma ótima opção pra poder te ajudar a se livrar desses incômodos, sem prejudicar a sua saúde, sem colocar a sua vida mesmo em risco. O único ponto que você precisa ter cuidado com o Articula Flex, que inclusive é o segundo ponto que eu quero falar aqui, é se você decidir comprar ele. O Articula Flex, o próprio fabricante já fala que ele só pode ser vendido no site oficial, exclusivo da fábrica, então se você vê ele sendo ofertado em outros locais, não compra, tá? Porque as pessoas estão usando o nome do Articula Flex para poder vender réplicas, vender suplementos pirateados que não são o Articula Flex verdadeiro. E aí se você comprar, corre o risco de você estar ingerindo uma coisa que você nem sabe o que é, ou então você não receber nada na sua casa. Eu vou te ajudar deixando o site aí do fabricante na descrição, que depois que eu finalizar esse vídeo, você vai lá e dá uma olhadinha, tá? Lá o fabricante deixa várias informações, inclusive o Articula Flex ele é aprovado pela Anvisa. Lá no site também tem como você acompanhar o seu código de rastreamento se você decidir comprar o Articula Flex, então é tudo muito seguro. Lá no site também você pode ver o depoimento de vários clientes que fizeram uso, que estão muito satisfeitos. Inclusive o fabricante ele te dá um prazo de garantia de 90 dias. Isso mesmo, você tem 3 meses pra poder experimentar o Articula Flex e se por algum motivo você não gostar, achar que não teve nenhum resultado, é só entrar em contato que o fabricante te devolve todo o seu dinheiro. Lá também tem o desconto de até 60% e esse desconto que o fabricante te dá é justamente pra poder te incentivar a fazer o tratamento completo do Articula Flex. Não adianta você comprar o Articula Flex e não tomar corretamente, apesar dele não ser um medicamento, ele é um suplemento, você precisa daquele período de tratamento pro seu organismo receber todas as vitaminas que precisa. Então você tem que tomar duas cápsulas todos os dias, uma de manhã e a outra à noite junto com as refeições e você tem que fazer o tratamento mínimo de 3 meses. Tem de 3 meses e tem de 6 meses. Mas o mínimo indicado é de 3 meses. Por isso que o fabricante te dá o período de garantia de 90 dias, que é pra você poder fazer o tratamento correto. É claro que tem pessoas que no primeiro mês já notam alguma diferença, mas isso depende muito de cada organismo. Então o mais indicado correto é você fazer o tratamento de 3 ou pelo menos 6 meses. Bom, e por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. O que eu passei aqui é o que eu considero essencial pra evitar que você perca o seu dinheiro. Mas se ainda assim você tiver ficado com alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que depois eu vou voltar aqui pra te responder. Tá jóia? Um abraço e fiquem com Deus.